Opa meus queridos, tio-san na área, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou deixar com o tio-san do passado explicar pra vocês quem é a maionese e vou reutilizar um trecho de um vídeo antigo. Se liga, vamos voltar pro passado e rebobinar. Editor, faz aquele vídeo tipo... Maionese. Tá aí uma figura pública que é o típico perfil, que eu pelo menos tenho aquele pensamento de que as pessoas deram a fama pra pessoa certa. Até porque convenhamos aqui. O trabalho que ele faz é simplesmente incrível e de se tirar o chapéu. Pra quem não conhece o maionese, ele é um criador de conteúdo que eu pelo menos considero como o rei do clickbait. Mas aquele típico clickbait do bem. Que? Clickbait do bem? Como assim, tio-san? Sim, é do bem pois o mesmo coloca títulos e thambis absurdamente chamativas e apelativas, envolvendo principalmente animais. E quando você clica no vídeo desesperado achando que ele realmente fez algo absurdo, tu assiste o vídeo e quando termina de assistir, você sai totalmente feliz. Porque na grande maioria das vezes, é ele ajudando os animaizinhos de rua, dando comida, abrigo e muito carinho. E isso também vale em ações sociais no geral. Porque o mesmo, além dos animaizinhos que ele ajuda e tudo mais, ele também ajuda muitos necessitados, moradores de ruas e... enfim. E isso faz dele ser um exemplo de criador aqui na plataforminha vermelha. E também exemplo em outras plataformas como o Instagram e o próprio TikTok. Porém, nem tudo são flores e eu vou explicar pra vocês. Começando desde o princípio. Eu acredito que tudo começou quando uma famosa apresentadora chamada Isabela Fiorentino fez um vídeo pedindo pras pessoas denunciarem um canal do maionese por ele simplesmente maltratar os animais. O que claro, além de ser uma mentira, é uma demonstração real de que ela nem ao menos teve o trabalho de assistir um vídeo pra ver se realmente ele maltratava ou não. Provavelmente o que ela fez foi só julgar a Thumb e o título e saiu por aí falando besteira internet afora sobre o maionese em si. E isso, com certeza do mundo, gerou inúmeras denúncias ao canal do maionese. Até porque ela tem 4 milhões de seguidores e muitas pessoas com toda certeza do mundo denunciaram o canal dele. Só que depois de um tempo, depois dela perceber que o que ela fez era totalmente um erro, ela então veio publicamente no Instagram e pediu desculpas ao maionese. O que na verdade era o mínimo que ela deveria fazer em si. Depois disso, o problema foi resolvido, tio Sam? Teoricamente sim, mas foram essas denúncias talvez as responsáveis pelo que aconteceu. E esse é o ponto do vídeo. Tempos se passaram, mais ou menos um ano, um ano e meio do que a Isabela Fiorentino tinha feito. E aí a gente chega agora, em 2022. O canal do maionese simplesmente foi prejudicado. Pois o YouTube deletou todos os vídeos do maionese em que ele ajudava os animaizinhos, pessoas e tudo mais. Só porque continha um título e thumb chamativa e apelativa. Hoje, se você entra no canal do maionese, é até triste. Porque mostra que o canal não tem nenhum tipo de conteúdo. E o único vídeo que dá pra assistir do canal dele é um vídeo de como conseguir um ovo de páscoa de graça. Que basicamente é um vídeo lindo dele distribuindo ovos de páscoa pra moradores de rua. Tipo, vocês estão ligados o quanto que isso é lindo e que, como poucas pessoas fazem isso em si? O ponto é, os vídeos que ele esbanja um coração enorme e ajuda pessoas e animais, simplesmente foram excluídos. E muito conteúdo ofensivo, desnecessário, tá na internet afora e o YouTube simplesmente não faz nada. Por um erro do YouTube, simplesmente todos esses vídeos bons foram simplesmente deletados. O YouTube apagou todos os vídeos. E isso mostra urgentemente que o YouTube tem sim que deixar um pouco dos robôs de lado. E quando coisa parecida acontecer, pessoas reais analisarem o vídeo. Pra sim, não fazer com que coisas parecidas aconteçam novamente. E talvez, só talvez, o robô errou em deletar todos os vídeos por conta das denúncias em massa que o maionese recebeu lá no passado. Porque pensa comigo, o robô tá lá analisando os vídeos de boa e vê muitas denúncias, tipo, coisa pra caramba. O robô vai entender o quê? Ah, tem muitas denúncias aqui nesse vídeo, então eu vou deletar. E talvez, foi esse o motivo principal de todos os vídeos serem excluídos. Até esse momento, era dia 10 de março de 2022. O dia em que eu postei o vídeo, Adeus, Maionese. Porque de fato, o canal do maionese tinha ido de base, tomou muitos strikes e todos os vídeos tinham sido apagados. Mas por agora, o canal voltou, só que infelizmente, nada melhorou e tudo piorou. O YouTube, mesmo vendo que cometeu um erro em ter excluído os vídeos do maionese, decidiu então restaurar os mesmos vídeos. Só que ao invés de recomendar como sempre recomendou, o próprio YouTube decidiu prejudicar o canal do maionese. E simplesmente cortar todo o alcance dele pra todos os tipos de público. Ou seja, o maionese tava postando, tá postando, só que infelizmente o trabalho dele não tá sendo reconhecido. E o próprio maionese, então, sentiu isso e decidiu desabafar. E esse vídeo se chama, Estou Sendo Censurado. Estou Sendo Censurado pelo YouTube, olha que delícia. Alguns meses atrás eu tomei os strikes do YouTube, consegui recuperar meu canal, perder ele. Só que eles cortaram todo o meu engajamento. Eu tenho praticamente um milhão de inscritos e... Meu vídeo batia bastante visualização e agora quase não tá chegando, não tá sendo recomendado pra ninguém. Eu sempre paguei minhas contas com o dinheiro que vinha do YouTube, sabe? Eu resgatei cachorro de rua, tem gato, cachorro lá morando comigo. E tá difícil a situação, porque como o YouTube acabou comigo, assim, eu não tô conseguindo arcar com as minhas dívidas. E o que tem me salvado tá sendo vender as pinturas que eu vendo lá no Instagram. Tá bem difícil, sabe? Porque eu entenderia se eu tivesse feito algo de ruim, mas eu nunca fiz. Eles falam que meu conteúdo é violento, só que eu nunca machuquei nenhum animal, eu nunca machuquei nenhuma pessoa. Pelo contrário, sabe? Sempre ajudei os cachorros de rua, pessoas de rua, sempre dei alimento, sabe? Sempre fiz o conteúdo pra incentivar o bem do próximo, pra quem assistir se sentir bem e poder fazer o bem também, sabe? E parece que eu só tomei na jabiroba. E eu não quero desistir, sabe? Eu não quero, porque me faz bem fazer os vídeos, me faz bem fazer os outros felizes, fazer vocês se sentirem bem. Então eu criei um segundo canal, né? O link tá na descrição, se você puder se inscrever lá, eu vou começar tudo do zero, né? De novo. Mas eu não quero desistir, tá ligado? Não quero. Fiz uma promessa pra mim mesmo, pras pessoas que eu amo, de que eu não ia desistir. Então eu quero começar tudo de novo, né? Criei esse novo canal. Começar a postar os vídeos lá, já que esse canal aqui não tá entregando meus vídeos, sabe? Ó o remelo aí. Esse é um dos cachorros que eu resgatei, que mora comigo. E uma coisa eu não quero, é que meus bichos passem fome, sabe? Bom, se vocês puderem seguir lá, vai me ajudar bastante. Desculpa pelo vídeo triste, mas tá complicado o bagulho. O maionese não merece tá passando pelo que tá passando. Afinal, o trabalho do cara é simplesmente ajudar e animar, tanto animaizinhos como também pessoas. Ele não faz absolutamente nada de errado. Tudo bem, entra a questão dos clickbaits. Só que se você assistiu o vídeo, não tem nada de errado. E ser censurado por não fazer nada de errado é, no mínimo, triste. E a gente tem que tentar ajudar ele. A pelo menos tentar fazer com que ele volte a ter o engajamento de antes. Porque, mano, imagina que da hora ajudar animais, ajudar pessoas. E tudo isso com a gente ajudando, simplesmente dando a view pro maionese em si, sabe? É muito gratificante. E é por isso que o canal novo dele vai tá aí na descrição e também nos comentários fixados. E comentem lá vim pelo tio Sam e ajudem ele se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Porque a melhor decisão que ele achou foi criar um canal novo pra tentar seguir um rumo novo. Não com vídeos diferentes, mas tentar reativar e aumentar todo o engajamento que ele infelizmente perdeu. Sério véi, ajudem ele a voltar lá pro topo das visualizações, que é o que ele merece e sempre vai merecer se ele sempre ajudar as pessoas e os animais. Maionese, eu não sei se você vai tá assistindo esse vídeo, só que eu tô com você. E eu acredito que toda a minha comunidade também está. E é basicamente isso. A gente vai tentar te ajudar. A gente vai tentar te ajudar. A gente vai tentar te ajudar.